Olá, seja todos bem-vindos à galera do YouTube. Este vídeo vais aprender como ligar uma lâmpada vapor mercúrio de 400 watts com reator de dois fios. Sim, este vídeo vais aprender como ligar uma lâmpada vapor mercúrio com reator de dois fios de 400 watts. Bom, no soquete E40, a lâmpada é também o reator externo de dois fios. Bem, comecemos. O cabo cor marrão vai diretamente no reator. E outro cabo vai sair do reator diretamente na fase da tomada. Da lâmpada sai um cabo cor branco diretamente no neutro. Para que se explique a todos como ligar uma lâmpada vapor mercúrio de 400 watts com reator externo de dois fios. Acá falta um capacitor para a correção do fator potência. Bem, agora vamos ligar o poder da lâmpada vapor mercúrio. Vemos como pouco a pouco vai tomando o brilho. Faz muito barulho no reator. Faz muito barulho no reator. Agora sim, vai tomando o alto brilho de lúmenes. Pouco a pouco vai tomando temperatura de aproximadamente 400 graus. Agora, o reator vai passar a bem silencioso e não faz o barulhento. Agora sim, tomou o brilho alcançado em 400 watts. E agora o reator é bem silencioso. Veu que a lâmpada vai tomando calor, vai dar mais calor na alta temperatura nessa potência, 400 watts. Bem, agora vai ver o que passa quando ligamos e voltar a acender a lâmpada. E vemos que não acende, porque tem que baixar a temperatura do calor. Tem aproximadamente 2 e 3 minutos para acender novamente. Vamos buscar o brilho da ventana. E agora vai saber quando vai e quando vai começar a acender a lâmpada novamente. E aí O que é isso? 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 O que é isso?